Quando o rock e a música erudita se encontram? Quando a UFSM comemora 50 anos! Band Under One e Orquestra Sinfônica de Santa Maria tocam os grandes sucessos dos Beatles! Um show! Três clássicos! Dia 29 de abril, às 19h, no Largo do Planetário! UFSM 50 anos! Orgulhe-se! Você faz parte dessa história!